Eu acho que agora chegou a hora que a gente entrou na casa. Eu tinha que enfrentar esse momento. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho, né? Vai que vai falar. Vocês todos devem estar estranhando eu ter chamado vocês assim de improviso. Mas acontece que esta é uma noite muito importante para mim. E eu gostaria de dividir minha felicidade com todos vocês. Porque vocês todos são meus amigos e eu quero dividir com vocês. Beto, eu gostaria que você participasse da novidade a todos. Bem, a participação é rápida e simples. É uma alegria que eu sinto no coração. Realmente é uma grande alegria. Porque Magda e eu vamos nos casar. Um brinde a todos. Legenda Adriana Zanotto O que é isso que eu não compreendo, Nuberto? Você reparou, meu velho, que ele nunca falou pra gente o endereço dele? Viu? Viu como aquela ruim desconfiança estava certa? Como eu estava certo dizer as coisas que eu estava dizendo? Esse menino tem vergonha de nós dois. Ah, não faria. Estou cansada. Garota, você é um estouro, um estouro. Logo, logo, você vai ser o maior sucesso. Vai fazer o maior sucesso. Pujalzinho, você acredita mesmo em mim? É lógico que eu acredito, ainda mais depois do sobrenome que eu arrumei. Aparecida a Pong. Logo, logo, você vai ser a garota mais comentada da cidade. Puxa, se eu for comentada, vai sair nos jornais. Daí é fácil eu entrar pra televisão, pro cinema. Mas é lógico, viu? Olha, você tem tudo pra ser a maior chacrete, silvete, ou quem sabe a maior flavete do Brasil. Talento você tem, bro. Talento você tem. Ai, Raulzinho, olha, sinceramente eu não acredito que eu vou chegar a tanto, viu? Mas é lógico, é só você fazer tudo do jeito que eu te mandar. Ser uma boa profissional e não faltar um ensaio. E deixa comigo. Puxa, mas é isso que eu não vou deixar de ser. Você é a melhor profissional que você já teve. Vou chegar nos ensaios nas horas certas, vou sair nas horas certas, vou obedecer direitinho. Você confia em mim, não confia? É claro, boneca, é claro. Vitória. Não quero papo contigo, não vem falar comigo, não. Vitória, eu quero te pedir desculpa do que eu te falei. Então fala, vai, o que que é? Você não vai ensaiar? O humorista não ensaiar, rapaz, ou as piadas grudam ou não grudam? Claro que vão grudar, puxa. É, agora tem que mais do que nunca grudar. Só pra me mostrar pra umas e outras aí que eu também sou alguma coisa na vida. É, agora tem que mais do que a gente ter que falar. Olha, fica com o Betinho um pouquinho lá dentro da vida. Oh, velha. Cadê a Neide? Foi no banheiro. Foi mesmo, mas ela não tá aqui, viu? Velha, eu não sei mais onde enfiar a cara. O que foi que aconteceu, meu velho? Me cobraram outra vez a conta do hospital. O que você falou? Eu, eu tive que mentir contrariando meus princípios morais. Eu disse que, que assim que a Neide desce alta, a conta seria paga. Mas, meu velho, o médico já deu alta pra velha. Foi o que me disseram lá embaixo. Foi o que me disseram. Entra, entra! Seu Vitório! Ah, entra aí, coroa. E não vem cobrar conta que a gente não, já pagou esse mês. Oh, seu Vitório! É. É. Beto, Roque, Beto! ...com a gente. Sempre nos manteve separados. Mas eu sempre soube tudo de você. O que é que você soube de mim? Tudo. Realmente tudo? Eu sempre chego nos lugares, no momento certo, pra saber de você. Eu não sei. Às vezes eu fico pensando que é... é destino, premonição. Há anos que eu não sabia de você. Eu estava noiva, tranquila. Tinha pensado até em me casar e... e esquecer você e toda a minha juventude. Mas quando... o rapaz se contentou com um milhão de cruzeiros. Anuísio, você está de parabéns. Você fez o melhor negócio da sua vida. Com um milhão de cruzeiros, você vai ser dono de um empreendimento de 500 milhões de cruzeiros. Renata, você vai mesmo desistir do Berto? Não sou eu que vou desistir. Quem está desistindo é o Berto. Escuta, você faz uma coisa, viu? Não se precipita, não toma nenhuma atitude... que eu vou passar na Magda e vou ver pra você direitinho como é esse negócio de casamento aí. Eu acho esse esforço dispensado. Mas, Renata, isso aí pode ter sido ideia da Magda. Vai ver que o Beto não tem nada a ver com isso. Como você quiser. Mas não desanima. Olha, nem tudo está perdido. Pode escrever. Qualquer novidade, eu passo aqui ou então eu procuro você no escritório, tá? Você é mandado. Ah, legal. Oi. Ô, rapaz. Estava te esperando aqui. Como vai, tudo bom? Tinha grandes novidades pra você. Está tudo ok. Já falei com a cama. Com o Augusto, o Aloysio já deu ok. Já está tudo preparado pra formação da empresa. Eu não disse pra você que eu ainda ia acabar conseguindo esse negócio? As coisas vai vir que ele já encontrou com a dozinha, né? Pô, que não dá pra você saber isso direito, não? Não, porque essa menina, o Serafim, é a única pessoa que pode colocar a verdade em cima da mesa, rapaz. É, mas o Vitor não quer papo comigo. Ele foi embora e me deixou plantado, feito um palhaço no meio do negócio lá. Diz que não quer nem conversar comigo também. Não, não, não. Pera aí. Então você vai ter que dar uma de polícia outra vez. Não, negra. Não, chegou. O negócio de polícia já me deu uma dor de cotovelo desgraçada, sabe? Não, 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 Serafim, não tem problema, não. Ela nem vai te dar trabalho. Sabe o que você vai fazer? Você vai só seguir o Vitorio, porque ele vai te levar direitinho na dozinha. Eu tenho certeza que esse pilantra já sabe onde a dozinha está. Ah, eu acho que é isso aí, viu? Não, mas não tem erro, meu querido. Você vai fazer isso. E eu vou procurar a Renata que eu vou me explicar com ela. Só que antes eu quero me garantir com a Magda. Sei porque... Sabe, Bob, eu acho que você sempre interpretou muito mal a minha participação nessa história. Você pode ter certeza que eu só sou personagem dessa história com um único objetivo. Conseguir a Renata pra mim. Que paixão. Quantos zingaros a hora. Não, não é só paixão, não. Agora é muito mais do que isso. Agora é uma questão de desafio. Você sabe, Bob, eu tô com o meu orgulho ferido. Você entende isso? Tô machucado. E conquistar a Renata pra mim agora é um desafio de vida ou morte. Você pode ter certeza, eu vou topar esse desafio até o fim. Bravos, Andrade. Palavras de um samurai. E pra começar, eu não vou ficar aqui mais esperando. Eu vou falar com o Beto pra ele procurar a Renata hoje mesmo na casa dela. Eu entendo, Bob. Parece que o mundo resolveu cair sob minhas costas. Foi graça. Obrigado. 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 Take 16. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Que zorra essa aí, para com isso aí, Ziza, ficaram loucos? Não, tá havendo conseguindo dinheiro, antes de pagar o hotel, não é? Corta essa, Ziza, é escuta aí, olha, o papo é sério, vou dar um pulo até o Palace, pra ver se arruma um apartamento pra nós, tá? Como não se deu-se perdado aí, não, pô. Fica quieto aí, aguenta aí. Não faz mais isso aí, Ziza, vai parar com o negócio. Vai mexe o carro, envuel. Ô,oxêncil, acabou a música, viu, nos 35 mais cedo de noite. Ainda gostei, pa. Qual é o negócio dele com essa Juliana aí? Segredo, segredo secreto. Take 18... 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 Amém. 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 Juliana, o que é com você? A madre já está preocupada. Nunca te aconteceu de pensar, de estar num lugar e... Eu já estive aqui, Ana. Vamos lá na recepção. A madre já está preocupada. Eu vou daqui a pouco. Já, já. Não. Obrigado, vi... Amém. 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 Vamos descer? Sê-pa. Freio ameaça os fones. Mais ou menos. Ah, então, não me assiste o seu pedal nesse hotel. O que é, Gisele? Tanto e melhor. Então vamos. TENG24 E aí, eu não posso ir. Poxa, demorei muito? Pergunta minha voz. Estou com medo. Do mesmo, Ana? Do quê? De uma coisa linda, maravilhosa. Como é que alguém pode ter medo de coisas lindas e maravilhosas? Pois é. Mas eu estou. Agora é bom você ter medo da irmã. Ela está nervosa mesmo? Com razão. Eu não devia ter saído de perto dela. Tem que vinte e cinco. Tem que vinte e cinco. Leonora Marcontes Ferraz. Ah, sim. Estamos à sua espera. O professor Antonio Carlos telefonou perguntando se a senhora já tinha chegado. Ah, sim? Tenha vontade. Por favor. Ou melhor, passemos a outro lugar. Sr. Jureste. Por favor. Com licença. Pode ficar ali mesmo. Esteja à vontade. Bem, mas o senhor pode ficar. O professor Antonio Carlos é um senhor que usa bengala? É. Então a senhora conhece Juliana? Juliana? Não. Tá bom. Quero desculpar, sim? Mas, por favor. Fique à vontade. A senhora da casa. Não precisa. Por favor. Sente-se, sim? Seja à vontade. Obrigado. No instante, prepararemos a sua ficha, sim? Pode ser, senhor. Pode ser, senhor. Desculpe, por licença. Take it in, say. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?